E aí Evandro, rapaz eu vi isso aí ontem, é o gordinho que trabalhava lá na oficina 61, né? E trabalha lá no Portinho agora, e a Raílux Queiro quebrou. A Raílux Queiro quebrou não é do cara que tá comendo a mulher dele não, é do outro cara que não tem nada a ver. Isso foi em Arquemes hoje cedo, um mecânico, um mecânico que trabalha na minha loja lá na Portinho. Foi pescar, e resolveu voltar porque esqueceu alguma coisa em casa. Aí disse que tinha um cara dentro de casa, fazendo massagem na esposa, e ele não gostou do cara disso, pra dar uma massagem. Só por isso, só. É isso mesmo, ele trabalha lá no Portinho agora, ele trabalhava na B1, ele tava lá no Portinho agora, porque a gente ficou demais, Portinho, coitado. A gente chegou lá, a mulher dele não deixou ele entrar, e já começou o piseiro lá dentro, parece que é um Uber, um amigo dele que tava comendo a mulher dele. Aí ele pegou o pau e começou a quebrar a caminhonete, e a caminhonete aí não tava do seu Mario, acho que é, que tava do lado, tem nada a ver com a história, moço. Tava uns 20 pau só pra arrumar essa caminhonete aí, moço. Agora, só de além de pegar a chifra, ainda tem que gastar uns 20 mil pra caminhonete pro cara. Tava uns 20 mil pra caminhonete pro cara.